Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Queridos irmãos e irmãs, a minha saudação a vocês que acompanham o canal Orações e Canções, Evangelizar de um Jeito Novo. Eu sou o Edgar, missionário leigo da cidade de Vazia da Palma e quero trazer para vocês uma mensagem de Natal. Tendo celebrado o tempo do Advento, nós, na noite do dia 24 de dezembro, celebramos o grande acontecimento do nascimento do nosso Salvador, a segunda maior festa da Igreja. A primeira é a Páscoa. Nós queremos viver bem a celebração do nascimento do nosso Salvador, deixar que Ele renasça em nossos corações e em nossas vidas e deixar que Ele nos ilumine. No século XIII, Santo Tomás de Aquino nos lembra Veio ao mundo por Maria, foi por nós que Ele nasceu. E nós rezamos na nossa profissão de fé, Jesus, por nós e pela nossa salvação, se encarnou, se fez homem no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo e nasceu na noite de Natal, na cidade de Belém. E assim, queridos irmãos e irmãs, ao celebrarmos o nascimento do nosso Salvador, deixemos que Jesus renasça em nossos corações, em nossas vidas, e deixemos que Ele nos ilumine. Celebrar o nascimento de Jesus é renascer para a vida de fé, é renascer para a caridade. Lembrar sempre que Jesus que nasceu na noite de Natal nos convida a segui-lo, para que assim nós possamos chegar à salvação. E como nós ouvimos na narração de São Lucas sobre o nascimento de Jesus, glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, celebrando o Natal, nós devemos glorificar a Deus com as nossas vidas e devemos construir a paz. A paz é um dos frutos do Natal. Peçamos ao Senhor que nos ajude, que nós sejamos construtores da paz, que nós, iluminados pela luz de Cristo, levemos essa luz a todas as pessoas e a todos os lugares. Queridos irmãos e irmãs, vocês que rezam conosco através do canal Orações e Canções, Deus nos abençoe e nos conceda um santo Natal. Seja este momento uma ocasião para nós avançarmos no nosso processo de conversão, tendo em vista a salvação que Jesus nos oferece. Que a intercessão da Virgem Maria e de São José nos ajudem a bem celebrar o nascimento do nosso Salvador. Feliz Natal a todos!